Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quis trazer algo diferente para vocês conhecerem um pouco melhor aqui o professor. Vou aproveitar que vou trocar de raqueteira e mostrar para vocês o que eu costumo levar dentro da raqueteira. O que será que vai sair de dentro de uma para ir para outra? Tá curioso? Vem comigo! Antes da gente começar, não se esqueça, hein? Vou ajudar aqui o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais finistas como você. Curta aqui esse vídeo, compartilhe ele com seu amigo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muita gente vê os vídeos e não é inscrito, hein? Isso aí deixa o professor aqui um pouco chateado. E não se esqueça de ativar o sininho, porque aí você fica sabendo quando sair um conteúdo novo. Vamos lá então. Em um dos últimos vídeos eu fiz sobre o meu review, sobre a minha nova raquete. Ficou muito legal, muito bacana. Vou deixar aqui nos cards para vocês verem também. Como eu troquei de raquete, eu aproveitei também para trocar de raqueteira. A minha antiga estava muito rasgada, muito ousada, muito judiada, né? Na verdade, tadinha. Então eu vou pegar todas as coisas que estão na antiga e passar para a nova. E vou falar um pouquinho também sobre as coisas, explicar para vocês por que eu levo a minha raqueteira. Todo esse monte de coisa. Estou até com um pouco de receio, para falar a verdade, porque eu nem mexi muito nela. Sabe-se lá o que vai sair dessa raqueteira, porque você que tem professor aí, você sabe que raqueteira de professor é uma caixa de Pandora, né? Sai cada coisa que até Deus duvida. Aí fique à vontade para escrever aqui nos comentários se o que eu estou levando faz sentido ou se está faltando alguma coisa. Lembrando que é uma raqueteira de um professor, ok? Que está indo para a aula. Se você está pensando o que pôr na sua raqueteira para ir para um jogo, para um torneio, o que você deve levar. Pode até ser tema de outro vídeo, né? Então se quiser, deixe aqui. Escreva nos comentários essa sugestão que eu tenho o maior prazer de fazer para vocês também, tá bom? Para começar, claro, as raquetes, certo? Para de raquetes, o professor sempre anda no mínimo com duas raquetes, vai que uma estoura, vai que o aluno também estoura dele, tenho alguma para emprestar. Se você está com problema em escolher a sua raquete, está pensando em trocar e está meio perdido, deixa eu aproveitar para falar sobre o meu e-book, como escolher a sua raquete de tênis, lançamento recente que eu fiz, vai ajudar muitos tenistas que estão com dúvidas aí, viu perdidos, na hora de escolher um material novo. É um guia completo que vai te ajudar a ter mais autonomia e independência na hora de escolher o seu material e vai entender realmente o que você está escolhendo. Se você tem interesse, vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também o link para você poder adquirir o seu. Então, raquetes, vamos lá. Vou guardar elas aqui. É legal que você tenha na sua raqueteira um espaço térmico. Algumas não tem, as maiores tem, mas é legal porque ajuda principalmente na conservação ali da raquete e das cordas também, porque as cordas têm muita influência ali, né, do calor principalmente, elas perdem tensão. Então, um espaço térmico na sua raqueteira sempre vai ajudar você a conservar melhor o seu material. Raquetes, check! Vamos lá. Olha, tem cada coisa aqui que eu vou te falar, viu? Primeiro, vamos lá. Vamos pegar os cones. Cones que a gente usa normalmente para demarcação ali na quadra, seja para movimentação, seja para áreas, alvos, enfim. Cores diferentes porque, dependendo da quadra, você consegue, da cor da quadra, você consegue ter uma resposta visual melhor. Então, por exemplo, não dá para usar no Saiba um cone laranja, né, tem que ser um azul para dar um contraste melhor. Já numa quadra rápida ali, laranja, amarelo, cai bem, normalmente é uma quadra azul, né, verde. Então, cai bem, é importante ter tudo à mão ali, porque depende da quadra que a gente vai, tem que ter um contraste legal. Próxima, bolas. Um tubinho de bola aqui, da bola oficial, de tênis, né, normal. Normalmente, eu não levo as bolas na raqueteira, eu levo num cesto separado, ok? São muitas bolas, mas é importante ter um, dois tubinhos ali para, caso precise de alguma coisa, eu sempre deixo na mala. Continuando nas bolas. Aí, aqui é muito importante, viu, pessoal? Bolas da metodologia play and stay. Isso é muito, muito, muito importante que todo professor tenha para te ensinar. Se você, principalmente, é um tenista iniciante, que está começando agora, o maior erro, na minha opinião, de um tenista iniciante, por incrível que pareça, é jogar com essa bola tradicional, é aprender com essa bola tradicional. Não se faz isso, é um material muito difícil de se lidar, muito técnico, a bola oficial de tênis é muito rápida. Então, para um iniciante que está começando, ele vai achar que o tênis é muito difícil. Então, espera um pouquinho, tenha paciência, trabalhe com as bolas mais lentas, são feitas de propósito para isso, para o jogador aprender mais fácil. Se o seu professor não usa, tente convencê-lo a usar, porque eu tenho certeza que, a partir do momento que ele usar, ele vai ver a diferença drástica no aprendizado do aluno. São três fases, né? Bola vermelha, segunda fase, bolinha laranja, ou do ponto laranja, tanto faz. Ela é encontrada em tubos, normalmente, com a cor, para ficar fácil de identificar. Se você é um aluno que está aprendendo a jogar com essa bola, eu recomendo que, fora da sua aula, você compre uma bolinha dessa, para você treinar com as mesmas bolas que você está usando na aula, certo? Não adianta você fazer aula com uma bola mais lenta, diferente, e na hora de praticar com o seu amigo, com quem quer que seja, você joga com a bola oficial, não vai dar certo, são bolas muito diferentes. Então, sempre use fora da aula a mesma bola que você está usando na aula. Bola do ponto verde, seria a terceira bola, a bola mais próxima da bola oficial de tênis, seria a terceira fase. Vamos colocando aqui, vocês podem ver, essa raqueteira é um pouquinho menor, eu achei que não precisava de algo tão grande. Normalmente, não precisa ter muitas bolas dessas daqui, porque a ideia delas não é dar drills, soltando bola e rebatendo um monte. A ideia é a gente usar as mesmas bolas, numa troca de bola ali mais viva, então não precisa ter muitas, não. Acessórios agora para a aula, vamos lá. Isso aqui, você já deve ter visto em algum vídeo meu, vídeo de fluidez do saque, eu usei isso daqui. É um pêndulo, uma gambiarra aqui, que a gente fez com o resto de raquete, muito, muito bom para usar na fluidez do saque ali. Dá para usar em outras coisas também, mas se você quer treinar a fluidez do seu saque, até vou deixar o vídeo que eu já gravei aqui nos cards. Use um pêndulo, pode ser uma coisa assim, pode ser num saquinho de mercado com algumas bolas dentro, uma meia velha, uma meia mais comprida, velha, com bolinha dentro também, tudo que simule um pêndulo importante para a gente fazer aquele movimento do saque, dar uma destravada legal no seu saque. Outra coisa, uma bolinha de peso, uma bolinha com um pouquinho de areia aqui, uma bola de um quilo. Para quê, professor? Isso aqui é para estimular o aluno a sentir melhor os braços, ele sentir o movimento, seja o braço dominante, fazendo um movimento da biomecânica ali do golpe, seja o braço principalmente não dominante também, porque uma forma bem rápida do aluno sentir o braço, se ele está fazendo ou não o movimento, é botar alguma sobrecarga nesse braço. Então, excelente para trabalhar durante as aulas também, durante as correções técnicas, ok? Pesa um quilo essa aqui, não é tão complicado, uma raquete pesa normalmente 300 gramas, dá para fazer numa boa. Pô, professor, mas sua raqueteira vai pesar um quilo a mais só por causa dessa bolinha? Vai. O que mais? Fita zebrada, acha em qualquer loja de construção, essas coisas, muito importante para aumentar a rede, eu uso bastante para aumentar a altura da rede, treinar bastante bolas de segurança e profundidade principalmente, tá? Ou os dois juntos, que é melhor ainda. Elásticos, muitos elásticos, mais de um porque às vezes são dois, três alunos na quadra, enfim. Elástico é importante para a gente poder treinar a tensão ali do braço, a forçar ele a fazer um movimento mais característico, mais específico, parecido mesmo com o que você vai fazer ali na hora de bater na bola. É uma forma bem específica mesmo de trabalhar os golpes, gera uma sobrecarga ali importante para poder acordar ali os seus braços para fazer um movimento correto. É importante ter uns elásticos também. Próximo, basicão, né, pessoal? Água, tá? Seja numa garrafinha térmica, seja o que for. É importante você ter sempre água, se hidratar bastante aí durante o seu treino, o jogo, se hidratar antes, tá? O seu treino é importante também para já não chegar desidratado ali. Se você já estiver com sede, quando está começando a aula, o treino, é porque você já está meio desidratado. Então, tome um pouquinho antes e leve para você tomar durante também. Se tiver muito complicado ali, um treino muito extenso, muito calor, leve ali também algum isotônico, alguma coisa a mais para poder complementar, tá? Próximo protetor, protetor solar, hein? Cuidem da pele, pessoal, é importante, tá? Especialmente se você joga ali sob o sol forte ou num horário desse específico. Se você mora em Brasília, então, aí que é obrigatório mesmo, porque o sol daqui queima, que é uma beleza. Grip, overgrip, reserva, sempre importante ter um ali, né? Vai que no meio do treino solta alguma coisa, enfim, tenha sempre um. E aqui um apetrecho bem interessante, quem me deu foi o meu querido amigo Iago, professor de tênis também, que é basicamente um velcro com um pedacinho de borracha aqui. Para que serve isso, professor? Para botar no cabo da raquete e isso daqui fica no meio de algum dedo, ajuda bastante a ter uma empunhadura mais ali fixa. Esse negócio aí no meio dos dedos fica um pouco esquisito, né? Então o aluno acaba não mexendo a mão, isso aqui serve para não mexer a mão durante ali uma troca de empunhadura, algo do gênero, tá? Muito legal isso aqui também. Algumas fitas aqui também de demarcação ali no chão, emborrachadas para poder usar, até cai coisa aqui, para poder usar ali na hora de fazer alguma demarcação no chão. Emborrachada é bom porque o aluno pode pisar, que não tem problema. Faz a vez ali do cone também, às vezes dependendo do exercício, mas é importante ter algumas também, deixar aqui. E por fim, nada como uma comadinha aí, alguma coisa, caso você torça o pé ali, sinta alguma dorzinha ali na hora do treino, na hora do jogo. Sabe como é que é? Depois dos 35 a coisa complica, então é bom sempre andar com alguma coisa ali para te ajudar a passar ali na hora, dar uma esquentada, até você chegar em casa, dar uma esfriada e cuidar melhor aí. Então é isso pessoal, acabou. O resto é só poeira, sujeira, enfim, já estava bem usada mesmo. Acabou, chega essa raqueteira. Vamos para a próxima, agora está bonitinha. Só vou dar uma ajeitadinha depois aqui porque está meio jogado. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferente. Deixe aqui embaixo nos comentários qualquer sugestão, crítica, sempre muito bem-vindos. Eu respondo a todos vocês com o maior prazer. Até o próximo vídeo, grande abraço, te vejo na corda.